Oi gente! Esse é mais um vídeo aqui no canal Na Trilha com Karine. Eu sou a Karine e estou aqui em Alagoa, gente. Chegamos ontem aqui e fomos muito bem recebidos pelo meu amigo Gustavo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele. Ele está levando a gente agora num lugar que é feito o queijo de Alagoa. Que é um queijo aí premiado mundialmente como o melhor queijo do mundo. Num vídeo anterior eu já mostrei um pouco do processo do queijo. Agora a gente está indo numa outra fazenda. O Guto vai ver também lá onde tem os maquinários, que é feita a produção do queijo. E é isso. A gente vai mostrar um pouco desse dia para vocês. Diferente, né? Dormimos numa caminha. Tomei um banho. Está sendo incrível, gente. Antes da gente ir lá ver a produção do queijo, a gente está descendo aqui numa cachoeira que tem no quintal da casa. E vou mostrar aqui para vocês. Estou com o Marley passando o meu guia. Vamos lá. Tomei um banho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto